Salve galera, tranquilidade, bom, aqui quem fala é o Inê E hoje nós vamos ver algo muito grato junto Todos os níveis de força do Suzano Qual será o Suzano mais forte em Naruto? Quem você acha que é? Mano, eu já tenho meu palpite Não vou falar quem é, mas quem conhece sabe o nome dele e começa com H, tá ligado? Na minha opinião, eu acho que o Suzano dele é o mais poderoso de todos Eu quero muito saber a opinião de vocês, então já comenta aí embaixo Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou contar até 5 No 5 você comenta aí na sua opinião, claro Qual é o Suzano mais forte, tá ligado? Aquela pessoa que tiver uma opinião parecida com a minha, tá ligado? Não sei, eu vou dar um coraçãozinho no comentário Mas comenta e fala o porquê de você achar que o Suzano Essa pessoa é o mais poderoso de todos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 Comentou? Vamos lá logo pro vídeo Porque agora a gente vai descobrir qual é o Suzano mais forte de Naruto Bom, vamos lá! Suzano Rank, Level and Review É o mais forte que o Suzano, que eu louco Ah, tem sim Pensei que não tinha toda a diferença, mas tem Será que o Suzano é mais forte ainda? Caraca, tem um do Madara, real, mano Primeira forma do Madara deve ser absurdo já, né? Porque a forma esqueletal do Madara já é forte, mano 5k e 400 Caraca! Caraca! Tá A segunda forma, né? A fecha de mídia dele Ah, ele tá mostrando uma ceninha, que da hora Mostrando uma cena do próprio jogo Caraca, o Suzano do Sasuke na sala do Madara, né, velho? Pô, melhor jogo de Naruto, na moral, mano Jogo muito bom, na moral Caraca, eu tô muito gostando de algo próximo Caraca, o Suzano Manoide do Sasuke é 100 acima do esqueleto do Madara Caraca, que humilhante Ah, o do Shisui Caraca, real Só que esse é o Humanoide, tá vendo o Shisui, né? O Shisui não mostra um esqueletal Até onde eu me lembro O dele é direto no Humanoide Bom, deve ser bem poderoso, né? Pra ser mais forte do que o do Madara, cara Ele é mais forte que o Humanoide do Madara O do Shisui É bem poderoso, né? Ele é mais forte que o Humanoide do Madara, bem poderoso, mano Incrível que ele ativou o Suzano com um olho só, né? Isso chega a ser bem estranho, cara Eu nunca entendi isso do Shisui Tipo, ele ativou só com o olho Deve ser por causa disso que ele não ativou o completo, mano Porque se não eu me engano Tem mais alguém também que consegue ativar só com o olho É, eu acho, não tem toda certeza do mundo Tem mais alguém que consegue ativar só com o olho, né, mano? Porque falam que pra ter o poder completo do Suzano tem que ter os dois olhos Que aí vira o Suzano completo Mas... Eu acho que esse Suzano dentro do Shisui com o olho só O cara já conseguiu ativar o Suzano, cara Pelo menos vai ver só o Humanoide dele Imagina o Suzano completo do Shisui o que seria, velho Absurdo, mano Nossa, isso é muito absurdo Olha lá, essa aí é a versão incompleta do Suzano dele Imagina se ele tivesse ativado o completo, cara O absurdo que não seria, mano Na moral Nossa, o Shisui é o personagem que morreu Porque se tivesse ficado vivo Teria arregaçado todo mundo na linha, cara Essa é a verdade, mano Seria o tio mais forte que existiu, mano Duvindo ter o mais forte Ah, essa forma mostra? Não, não deve ter nada dessa forma Essa forma não mostra, mano Tem alguma coisa dessa forma ali Eu nunca vi essa forma, velho Acho que não tem, não tem Não deve ter Não tem, sabia, não tem Ah, essa do... Do Madara sei que tem Ah, o Madara... Essa coisa do Madara sei que tem Essa, se não me engano, é a terceira forma do Madara, né Do Suzano dele Aí depois vira perfeita Se eu não me engano Que ele fica com essa e depois... Ah, não É os dois nos outros gastos Oh, o Indra Verdade Caraca Real Suzano do Indra, mano Caraca O Zoninho dele é muito louco, mano Nossa, o bagulho É igual o do Sasuke Isso aqui, mano Um monte de... Meio diferente, velho Olha lá, o Zoninho do Sasuke já Esse aí já é mais poderosinho, né, mano Ele fica com a flecha e o escudo É muito da hora O escudo mandar a real É uma flecha também Tipo, não é que é uma flecha O escudo é o bagulho Ele apoia a flecha Aí, tipo É as flechas de amaterazas É uma da hora, mano É, ela do Itachi Com a espada, né Eu não engano é a Totsuka Blade, né Que se chama O baga Totsuka Que é aquela capaz de selar tudo Essa farinha é muito forte, mano Muito, muito forte O cara selou Cara, ele sela o Nagato Dentro disso O Otimaru também Suzano do Sasuke Com a marca de uma maldição Bom É Não vou parar pra pensar O poder da marca de uma maldição A marca de uma maldição É estranhamente muito forte, mano Não é estranhamente, né Caraca, essa forma de Zoninho do Madara É tão forte assim Caraca, você não esperava não, mano Caraca 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 Com o Suzano de armadura do Madara É esse absurdo Caraca Bom, mas pelo menos O Suzano completo do Madara Pelo que parece é o mais bosta, né O Suzano perfeito Porque se ele já tá em primeiro Significa que ele é mais merda Significa que, tipo Os outros é mais forte que o dele, né Caraca Mano Esse Suzano completo dele é muito louco, velho Na moral É muito louco, mano O Suzano dele é muito louco Bom Mas se tá no início Significa que é mais merda Significa que provavelmente O Suzano completo do Sasuke é mais forte Eu acho que não vai mostrar o perfeito Do Tachi Nem do X-Tri Porque nem teve, né Ah lá, imaginei Realmente O Suzano do Sasuke é mais forte Eu nem lembro o que o Suzano do Sasuke faz, né Se não me engano é Tem o Shidori Ah, a espadona, né Se não me engano é isso Ah, ele consegue colocar o Amaterasu Na espada e no Shidori também Da hora É, o Suzano dele é bem forte, né Mano É, bem poderoso Nossa, você põe muita coisa assim Caraca Nossa, é fofinho Caraca Será que vai mostrar também o outro? Que tá fechando Ah, o do Indra Verdade O do Indra é idêntico ao do Sasuke Muda pouca coisa Se muda Eu nem sei que se muda Mas acho que muda pouca coisa, galera Não tenho muita certeza Mas acho que muda muita pouquinha coisa Tipo, isso aqui muda Muito, muito pouco Oh, verdade, mano O Suzano completo tem Kakashi Que é o que tem Kabui, mano Nossa, esse Suzano é muito forte, mano Onde ele encosta A coisa deixa de existir, véi É muito forte Oh, mandar é O Obito O Obito, mano O olho do Obito é muito forte, né, véi É muito forte É muito roubado É o dobro Quase o dobro de força Porque o do Madara, cara E o do Madara não é fraco, véi O do Madara não é fraco, mano É muito absurdo Ah, Indra, né Modo Indra, de chão Ai, não tem problema Absorver o poder do Biju Ai, não dá É muito forte Tenho certeza que vai ser, sei lá Pelo menos uns 170 minutos É muito forte, mano Muito, muito forte Muito forte Quer ver? 87 Caraca Bom, é mais fraco do que eu comecei, hein Ah, do homem Falei pra vocês? Do Hagoromo É o Suzano mais forte de todos Quer ver? Quer ver que o vídeo vai acabar por aqui? Eu tenho certeza, mano Acho que não vai vir Suzano mais forte que esse Acho que não vem Suzano mais forte que esse Sabia que eu tô do Hagoromo, mano Será que vem? Não, não vem Calma Não vem Falei pra vocês? Realmente o Suzano do Hagoromo é muito forte Além de muito forte, se eu não me engano Ele é um dos Susanos puros Porque eu não sei se vocês estão ligados Mas tem uma teoria sobre isso Eu não sei se é verdade, tá? Mas cada Suzano possui sua cor De acordo com o que a pessoa precisou Pra liberar o Suzano O Suzano do Hagoromo Foi muita pouca raiva Então o Suzano do Hagoromo é muito clarinho Do Kakashi, a mesma coisa Já o do Sasso Teve raiva, remorso Um monte de coisa Então o Suzano dele é roxo Mesma coisa que do Indra, tá ligado? Enquanto o do Madara é mais escuro Que é de quem tem mais raiva ainda E quer vingança Que é um azul bem escuro Já o do Sasso Que já foi pro roxo É bem louco, mano Dizem que é essa a teoria Tem todo um bagulho aí Que explica Se vocês quiserem ver, tá ligado? O do verde do Chisui Falam que é o Suzano da esperança Porque o Chisui tinha esperança no mundo, né? Então o Suzano dele acabou sendo verde Bom, é o que falam O do Itachi é vermelho Por causa da dor e do sofrimento Aí é representado pelo vermelho Porque o Suzano dele foi ativado Por pura dor, tá ligado? Por sofrimento dele Não que ele queria vingança e nada Bom, mas é isso aí Pelo que a gente viu Realmente eu tinha razão O Suzano mais forte É o do Hagoromo Eu queria muito saber Vocês concordam com essa opinião? Na minha opinião Eu acho na verdadeira Porque, mano O Hagoromo, cara Ele foi muito forte, mano Não tem como O cara era absurdamente Mas, bom Eu vou deixando o vídeo por aqui Se quiser curtir Deixa aquele gostei Então pra mais Comentar o vídeo nos comentários E é isso aí Até o próximo vídeo do canal Falou, tchau E fui!